O governo acaba de anunciar mudanças no rendimento da poupança. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Adilson, as novas regras valem para os atuais poupadores. Boa noite. Boa noite, Renata. As novas regras não valem para quem já tem dinheiro na poupança. O ministro Guido Mantega deixou bem claro que houve uma pequena mudança que não afeta os interesses dos poupadores. Até as aplicações de hoje, as regras permanecem as mesmas, sem nenhuma alteração. E lembrou que hoje existem 100 milhões de cadernetas de poupança em todo o país, no volume de 431 bilhões de reais. As novas regras são para as aplicações a partir desta sexta-feira. Hoje a taxa de juros é de 9% e a remuneração da caderneta de poupança será alterada toda vez que a Selic, a taxa Selic, estiver abaixo de 8,5%. Aí haverá a necessidade de que haja um novo cálculo para os rendimentos. O ministro Guido Mantega ressaltou também que essas mudanças foram necessárias para não prejudicar a rentabilidade de outros investimentos, para que não houvesse migrações desses outros investidores para a caderneta de poupança. Para a caderneta de poupança, é isso porque as taxas de juros, elas vêm caindo. E até mesmo para não comprometer a queda dessas taxas de juros, que é uma sistemática que vai continuar permanecendo. O ministro Guido Mantega disse que a poupança vai continuar sendo um bom investimento. Toda a população se beneficia quando há uma redução do custo financeiro e da taxa de juros. E mesmo com essas mudanças, o sistema de poupança, ele é ainda o melhor instrumento para a poupança popular no Brasil. A dos antigos, nem falar, é um excelente instrumento de poupança, porque as contas antigas vão manter a rentabilidade mais alta, até do que outras aplicações. E mesmo com a nova modalidade, continuará sendo conveniente a aplicação em caderneta de poupança no país. E lembrando que as novas regras começam a valer a partir de amanhã.